Resolução da questão 95 da Banca Fundatec sobre raciocínio lógico. Maria, Beatriz e Antônio irão fazer vestibular. Sendo assim, analise as assertivas abaixo. Primeira assertiva. Maria está em dúvida sobre o curso, mas sabe que não escolherá a engenharia. Segunda assertiva. Antônio diz que fará para engenharia, pois adora matemática e jamais cursaria psicologia. Terceira assertiva. Beatriz e Maria gostam de biologia e Beatriz não gostam de matemática. E a quarta assertiva, Beatriz irá prestar vestibular para a medicina. Então, aqui é bem claro qual é o curso que ela vai fazer. Assinale a alternativa que corresponde à informação verdadeira. Primeira informação. Maria gosta de matemática? Maria gosta de matemática? Vamos ver se a gente tem alguma informação com relação a Maria gostar ou não de matemática. Maria gosta de biologia, olha só. Maria gosta de biologia, não de matemática. E aqui, Maria está em dúvida sobre o curso, mas sabe que não escolherá a engenharia. Por isso, cursará a engenharia. Então, essa aqui está totalmente errada. Podemos colocar aqui um x. Antônio e Beatriz gostam de biologia e cursarão medicina. Quem vai cursar medicina é a Beatriz. Tudo bem. O Antônio, ele disse que fará engenharia. Então, está errado. Está aí o Antônio, que ele gosta, ele adora matemática. Enquanto que a Beatriz, ela realmente gosta aqui de biologia. Então, isso aqui também está fora. A gente precisa que as informações estejam totalmente verdadeiras. Beatriz prestará vestibular para medicina e gosta de biologia. Beatriz irá prestar vestibular para medicina. Ok. Beatriz e Maria gostam de biologia. Então, a alternativa correta aqui, letra C. Pode ser que Maria escolha medicina, porém, não gosta de biologia. Vamos analisar. Certo? Se a gente tem essa informação. Maria está em dúvida sobre o curso, mas sabe que não escolherá a engenharia. Certo? Aí, nós temos aqui que Beatriz não gosta de matemática. Não temos essa informação. Quer dizer, é uma informação que você não tem como definir a partir das informações que você tem no enunciado. Então, como eu não consigo definir se ela vai escolher ou não medicina ou se ela não gosta de biologia, não tem essa informação aqui. Aliás, tem, né? Olha aí. Aí é passando batido. Maria não gosta de biologia. Está errado. Está aqui. Maria gosta de biologia. Está totalmente errado. Vamos marcar aqui um x. E a letra E. Antônio e Maria gostam de matemática e prestarão vestibular para o mesmo curso. Maria gosta de biologia. Antônio adora matemática. Então, a gente já tem aqui. Maria está em dúvida sobre o curso, mas sabe que não escolherá a engenharia enquanto o Antônio fará para a engenharia. Então, também está errado. Realmente, a alternativa correta é a letra C. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Tchau. Tchau. Tchau.